Salve, salve! Bora lá com mais um Onda Esporte entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Salve, salve turminha! E aí, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Hoje, calendário registrando 18 de agosto de 2022. E 22. E é isso aí. Estamos na área aqui pra falar pra você da rodada de ontem. A gente antecede algumas coisas pra vocês e antecipamos algumas coisas também. É isso aí. Tarda, mas não falha, né Mari? Boa tarde. É isso mesmo, Gabs. Boa tarde pra todos. Saudações corintianas pra vocês. Salve o Corintian. Valeu demais. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso aí. Estamos na área aqui com mais uma edição do nosso Onda Esporte, trazendo várias modalidades pra você, mas a gente antecipa aqui pra você a questão do esporte, do futebol. Vamos falar do quê, Roseli Amorim? Então, vamos falar do Atlético. Tudo indica, viu? Hum, é o lão da massa. Vamos lá. Olha, Gabriel, tudo indica que o futuro do futebol brasileiro realmente é a SAF. Ontem, o jornalista Everton Guimarães trouxe aí uma notícia sobre os planos do Atlético para se tornar uma sociedade anônima do futebol. Segundo ele, o processo para a transição já está sendo feito e deve acontecer ainda esse ano. Segundo o jornalista, o Clube Mineiro já divulgou a informação no mercado para mais de 100 empresas internacionais, das quais 15 delas demonstraram interesse. Para acontecer, o processo para a SAF tem que ser aprovado pelo conselho do time, mas o modelo seria a venda de 50% mais uma ação, enquanto o restante do futebol atleticano continuaria no controle do conselho. O valor para a compra seria de R$ 1 bilhão, mais o pagamento da dívida atual do Galo, que gira em torno de R$ 1,3 bilhão, mas deve diminuir para cerca de R$ 800 ou R$ 900 milhões com a venda da metade do Diamond Mall para a empresa Multiplan. Nossa Senhora, foi passando o cartão? Vai, Galão! Gente, R$ 1,3 bilhão. É muita coisa, né? É muito dinheiro, né Mari? Pois é, mas aí vai ficar de boa, só vai ficar R$ 800 ou R$ 900 milhões, isso aí é tranquilo. É, vendendo aí a metade do shopping, né? Do Diamond Mall para a empresa Multiplan, quem sabe não vende a outra metade também, aí zera tudo. É, e o Ronaldinho Gaúcho tem um porcentagem também nesse shopping aí, quando ele vai lá comprar umas chinelas. É, o importante aí, né, é esse interesse aí, de virar SAF e melhorar aí tudo, toda a situação financeira do clube, não ficar aí com dívidas, que isso não é muito bom, né? E a gente espera que tudo dê certo aí para o time Atlético Mineiro. Equilibrar, né, pelo menos um pouquinho. É isso aí, equilibrar a balança, isso é o melhor de tudo, né? Colocar as contas em dia e tocar o barquinho, né Mari? Não pode ficar parado, não. E o time depois que está com, como se diz, a casa em ordem, aí tem mais chances de fazer novas contratações. Com certeza. De manter um time, né? Porque hoje os times mineiros, ou melhor dizendo, os times brasileiros, eles revelam jogadores ali que poderiam ser mantidos no time, mas acabam vendendo esses jogadores para outros times fora, no exterior, para arrecadar dinheiro, né? Para o capital, né? E faz aí dinheiro desses jogadores, então, né? A gente vê vários jogadores, inclusive o Neymar aí, né? Que hoje está no PSG, mas foi contratado inicialmente pelo Barcelona para um caminhão, um rio de dinheiro aí, né? E poderia estar aqui no Brasil fazendo história aqui também, né? É verdade. Mas aí o time vai, ah, vamos vender esse cara aqui, porque nós precisamos manter os copos ali, ou então acertar algumas dívidas. É o que o galão da massa está fazendo agora, colocando a casa em ordem. E tomara que dê tudo certo aí para o Atlético Mineiro. Isso. E em entrevista para o próprio Everton Guimarães, o CEO do Atlético, Bruno Muzi, confirmou que já existem as conversas e o desenvolvimento de modelos, mas disse também que não foram discutidos valores ou porcentagens. Bruno também falou que o perfil de investidor que o time procura é um grupo internacional que já tem experiência no mercado de futebol europeu e no mercado de entretenimento americano. Segundo Muzi, abre aspas, a SAF é um processo sem volta para o futebol brasileiro. Se você soma isso à liga e ao fair play financeiro, o produto de futebol no Brasil fica muito diferenciado e a gente vai ver a mudança que tanto se fala do patamar do futebol. Fecha aspas. Atualmente no Brasil, dos times grandes, Vasco, Botafogo e Cruzeiro já tem seus modelos de SAF implementados. O legal do SAF é que aí o time pode escolher vários investidores ali ou então um investidor master, né, Mari? Como foi o caso do Cruzeiro? É isso mesmo. Ele está procurando, olha lá, um grupo internacional que já tem experiência no mercado de futebol europeu e também no mercado de entretenimento americano. Pois é, então é um diferencial. É um diferencial chegando aí, então, nos clubes brasileiros, né, e tendo em vista que o Cruzeiro foi, é SAF já agora, o Ronaldo tem 90%, né, aí do Cruzeiro, e é um investidor master. Se o Ronaldo quisesse comprar só 30%, o restante poderia dividir entre outros investidores aí, enfim, sobraria o restante aí para outros investidores, então o time tem essa opção aí de ter vários investidores ali, que é uma coisa boa aí para os cofres dos times, né, Mari? Ai, podia ser o Ronaldinho Gaúcho, né, para comprar esse agora. É o Ronaldinho. Imagina. É o R10. Ai, meu Deus, o bruxo. Nossa Senhora. Poderia também ser o CR7, né? Poderia também. É o Cristiano Ronaldo. É isso aí. Dos carrelhinhos penteadinhos. Olha só, olha o que pareceu aí do time brasileiro, quero dizer que nós podemos fazer uma cotia. Roda, roda, vira. Moria. Investiram mais ou menos um milhão de reais. Tá certo, então. Bora continuar falando do galão da massa, Roseli. Sim, o próximo jogo do Atlético, Gabriel, será no sábado, às 16h30, contra o Goiás. O time trata o campeonato brasileiro agora como a única saída para o ano de 2022. Depois das eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, a frase que se ouve bastante nos bastidores é que são 17 finais. A primeira delas contra o Curitiba no último domingo, fora de casa, o Galo venceu. E agora volta a jogar em casa, no Mineirão. Porém, mais uma vez, o gigante da Pampulha dificulta a vida dos times mineiros. Já falamos aqui, diversas vezes no Onda Esporte, sobre a dificuldade do Cruzeiro de mandar os jogos no estádio, por diversos eventos e shows que acontecem. Inclusive, a partida do Galo, nesse sábado, dividirá espaço com o show do cantor Léo Santana, que ocorre na esplanada do estádio, a partir das 17h, enquanto o jogo acontece dentro do estádio. Porém, o setor amarelo das arquibancadas estará reservado para o evento musical, tendo a capacidade de receber a torcida do Atlético diminuída. Pois é, cara. É aquele negócio que eu sempre digo para vocês aqui, né? Poxa, velho. Vai mesmo organizar evento no mesmo dia do jogo, cara? O estádio é para futebol, não é para shows. Me ajuda aí, pessoal. A preferência tem que ser para o futebol. O estádio é para jogo. Não é para curtir lá música. Faz esse negócio outro dia. Remarca esse negócio, velho. Me ajuda aí, hein? Depois o jogador está lá, não sabe se corre atrás da bola ou se chora, e depois fica falando aqui, jogou mal. Não, não estava prestando atenção. O ruim é que tem aí o número de torcida reduzido, né? E aí, poxa, como a gente sempre fala, a torcida é o 12º jogador. Com certeza. Então, faz falta. Faz falta. Então, não é legal isso aí. Me ajuda aí, né, Santana? Vai desandar os jogadores. Todo mundo vai querer ir para o show depois. Nossa senhora, hein? Ai, ai, dá uma corridinha, dá uma choradinha. Não, mas o Léo Santana não é... A xé é alegria. É, a xé é para cima, no astral ali, ó. É isso aí. Mas poderia marcar para o outro dia, hein? Me ajuda. Com certeza. Mas aí, culpado aí é o... A Minas Arena lá. A Minas Arena, os administradores do estádio. É, na verdade, estão pensando só em dinheiro, né? Infelizmente. Estão pegando dois eventos no mesmo dia, dividindo ali, porque está ganhando dos dois lados. Estão garfando dos dois lados ali. É, é isso aí. Se a gente está falando aqui do galão da massa, que está sendo prejudicado aí por esse show, por esse evento, o Cruzeiro também foi prejudicado, né, Roseli? Sim, o último jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense foi em Brasília, no estádio Mané Garrincha, por motivos de eventos musicais no Mineirão, como explicamos aqui no Onda Esporte. Apesar disso, o público presente foi muito bom. Cerca de 24 mil torcedores que compareceram para assistir a partida. Apesar do número ficar bem abaixo da média cruzeirense, que era de 38 mil, o valor arrecadado com os ingressos foi o quarto maior no ano e passou de 1,5 milhão de reais. Para o jogo, que terminou em empate, havia sido colocado 38 mil ingressos à venda, sendo 22 mil vendidos e mais 2 mil foram distribuídos com gratuidade. Este foi o oitavo jogo no número de torcedores em 12 disputados do Cruzeiro como mandante na Série B de 2022. Agora, a média do Cruzeiro é de 37 mil 345 torcedores por jogo. É isso, e primeiramente eu queria parabenizar aqui toda a torcida Celeste, né, que foi lá torcer para o Cruzeiro, né, muitos mineiros aqui saíram de Minas Gerais para ir para Brasília, viajaram aí e tudo mais. Parabéns para vocês aí, torcedor Celeste. E agora, mais uma vez, eu falo aqui em relação aos eventos no estádio. Cara, tem... a Minas Arena tem que ter... Será que eles não têm uma agenda ali, cara, para falar, poxa, vai rolar jogo aqui agora? Torcedor tem que sair de casa, tem que sair do seu estado, né, às vezes, muitas das vezes, vai lá, amanhã eu não vou trabalhar não porque eu tenho que assistir o jogo do Cruzeiro, é Cruzeiro de coração, cara. Ou então faz aquele famoso bate e volta, né, nas estradas aí desse país, daqui de Minas a Brasília. É complicado o negócio desse, viu, Mari? É verdade. E foram feitas tantas arenas por aí, né, foram construídas tantas para a Copa do Mundo. Tem umas aí que a gente quase não escuta falar, né? É verdade. Será que como é que estão os cuidados com elas? Não é? Nossa Senhora. Dá uma vontade. Vamos pular essa parte aí. Saber como é que estão, né? Bem complicado. É isso aí. E vamos falar agora, então, do técnico cruzeirense, né, Roseri? É, vocês estão lembrados que o técnico cruzeirense, Paulo Pesolano, foi expulso na partida contra o CSA por ter ofendido e puxado pela camisa o árbitro do jogo? Eu lembro. Então, o treinador será julgado por este ato no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva pela infração de ofender alguém em sua honra por fato diretamente relacionado ao desporto. Caso seja condenado, a pena mínima é de quatro jogos de suspensão. A decisão deve ocorrer no dia 24 de agosto. E na mesma sessão está marcada outro julgamento do treinador. A expulsão aos 42 minutos no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0. O juiz da partida, Rafael Claus, relatou na súmula que Pesolano, abre aspas, após ser expulso, invadiu o campo de jogo, partindo em minha direção, o árbitro, dizendo as seguintes palavras, seus filhos da pi, vocês estão roubando, roubaram lá e estão roubando aqui também, fecha aspas. O treinador teve que ser contido por seus atletas e pelo quarto árbitro. Ao fim da partida, o treinador entrou novamente em campo e pediu desculpas pelo que foi falado. Disse aí, então, na súmula, o árbitro, apesar da partida ter ocorrido pela Copa do Brasil, a pena é aplicada nas partidas da Série B do Cruzeiro, já que o time foi eliminado da competição nacional. Se condenado à pena máxima nos dois julgamentos, Paulo Pesolano pode pegar 12 jogos de gancho. E voltar aos jogos do Cruzeiro apenas nas últimas duas rodadas deste ano. O time Cruzeiro também será julgado por brigas dos torcedores nas arquibancadas deste mesmo jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil e pode perder de um a dez mandos de campo caso seja condenado. Como o julgamento acontece somente dia 24, no próximo jogo contra o Grêmio, O técnico cruzeirense ainda estará ao lado de campo, mas o zagueiro Eduardo Broc cumprirá a pena de um jogo de suspensão, também por julgamento no STJD, pela expulsão do jogador na partida contra o Bahia. Belo exemplo, né? Pois é, então. Pois é. Depois você clama da torcida, né? Tem um exemplo desse dentro do campo. O cara que deveria estar dando o exemplo, está dando o pior exemplo. E pode ser condenado, vai pagar aí, né? Tomara que seja. Vai pagar fora do campo ali, dando aquela força, aquela chamada aí nos seus jogadores. Por quê? Porque perdeu a cabeça, se exaltou e agora... Duas vezes. É. Não foi uma, foram duas. Tomara sim que seja punido aí, para poder servir de exemplo também. E olha só, o Cruzeiro também, né? O time pode também ser penalizado por brigas de torcidas. Pois é, a torcida está lá. Vê os ânimos, já estão, já está fervendo o negócio ali. Você vê o técnico do seu time fazendo isso, o que você vai fazer? Vamos quebrar tudo. Ele está fazendo, vamos quebrar tudo. Isso não é certo, gente. A gente cansou de falar aqui mil vezes. Esporte não tem nada a ver com violência. Nada, não combina. Nem esporte de luta não é violência. É esporte. É esporte. Entendeu? Então tem lá onde você pode bater, onde pode pegar, onde não pode. Tudo tem regra. E não pode ser assim. Até quando vai isso, gente? É isso aí. O time está tão bem na Série B, né? Pois é. Está rumo aí à Série A. Tudo certo, né? Então acho que é desnecessário aí essas confusões aí, tanto do técnico quanto da torcida. E agora tem que pagar o preço, né, velho? Como se diz, tem que pagar o pato. Agora, imagina 12 meses, cara. Um ano, velho. Como é que faz com um negócio desse? Aí vai ficar lá com o auxiliar técnico, é? Eu não entendo, velho. Tem que falar pelo radinho. Tem coisa... Eu entendo de esporte, mas tem coisas... São 12 jogos. 12 jogos? É, são 12 jogos, digamos. É 12 jogos então, né? 12 meses. Só me corrigindo. Valeu, Rô? Imagina só, 12 jogos, meu. Não, vai voltar quanto? Faltando... Duas. Duas partidas para o final? É quase um ano, né? Quase 12 jogos, nossa senhora. Ainda bem que o Cruzeiro já está lá na frente, está voando. É, mas como você disse, uma coisa muito chata, uma vergonha, né? E eles têm que se controlar, né? Todos. Porque ele ainda puxou o juiz. E, poxa, o seu direito termina onde começa o do outro. Então não põe a mão, está errado. Brincadeira de mão não pode. Toda mãe fala isso. Não pode brincadeira de mão, gente. Não dá certo. Vem cá, vou lhe puxar pela camisola. Daqui a pouquinho a gente volta logo após o intervalo comercial com o nosso Onda Esporte. Vamos falar da Copa do Brasil. Vamos falar do América. Aqui, na nossa programação. Fica aí pra conferir. Oiê, estamos de volta aqui na nossa Onda Esporte. Em reta final, aqui na nossa programação. Bora! De volta, de volta. Diretamente aqui do nosso estúdio, multiplataforma. Gabriel Anderson, Roselia Morim e Marisol. Porra! Agora o destaque é para a Copa do Brasil. Sim, Gabriel. Ontem foi dia de confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo para mais uma decisão entre os dois times. E dessa vez, foi o Carioca que levou a melhor. Depois do primeiro jogo no Maracanã ter ficado 0x0, ontem a partida terminou em 1x0 com gol de Pedro, aos 12 minutos do segundo tempo. Flamengo classificado para as semifinais. Fluminense e Fortaleza também se enfrentaram, dessa vez no Rio de Janeiro, e ficaram no 2x2. O Fortaleza abriu 2x0 no primeiro tempo, mas o Tricolor empatou no segundo e ficou com a classificação por ter vencido a primeira partida do confronto por 1x0. Fluminense também nas semis. O último jogo foi entre Corinthians e Atlético Goianiense. Lembrando que a primeira partida foi 2x0 para o time de Goiás, mas ontem foi diferente. Com três gols de Yuri Alberto e um de Gil, o Corinthians goleou. Oi, Mari! Salve, Timão! O Elton Rato ainda descontou para o Atlético no finalzinho do jogo, mas não foi o suficiente. No agregado, 4x3 para o Timão. Mais um classificado. O Corinthians enfrenta o Fluminense. Já o Flamengo vai descobrir hoje quem será seu adversário, viu, Gabriel? Ai, que delícia que acordar e vir fazer esse programa quando o Corinthians ganha. Salve, salve. O Corinthians jogou muito, viu, cara? Jogou muito. Aquele Yuri, eu vou falar para você, viu? Nossa senhora. Estava que estava ontem. Se demorasse mais um pouquinho para nascer, ia ser o Pelé, viu? Brincadeira, nem tanto, mas o moleque é bom, viu? Ele é bom de bola. Grande Yuri. Chegou para fazer a diferença aí, hein? Meteu três. E beleza. Não foi só um, não. Já é logo três. Bom! Pode pedir música no Fantástico. Pode pedir. Pode ser aqui na Onda Oeste também. A gente toca, vamos começar a tocar aqui uns trechinhos de música para quem fizer três gols. Boa, Gabi. Pode ser combinado? E para decidir aí, quem vai enfrentar, então, o Flamengo, né? Vamos falar do América, né? Vamos falar do América Mineiro. É, nas semifinais da Copa do Brasil. Bora lá. Então, a América recebe o São Paulo hoje, às 21 horas, no Estádio Independência em Belo Horizonte. A primeira partida do confronto no Morumbi, o tricolor paulista venceu por 1 a 0. Agora, o Coelho tenta reverter essa vantagem para se classificar na competição e vem embalado. Essa derrota contra o São Paulo foi o último resultado negativo do time mineiro. Desde então, foram três jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e três vitórias. O atacante Everaldo falou do jogo e do momento do América. Abre aspas. A gente sabe que o time do São Paulo é muito forte, mas, como todas as equipes, tem seus pontos fracos. Nós vamos procurar ouvir o que o professor Mancini tem a passar e procurar explorar alguns pontos para que tenhamos êxito e consigamos fazer os gols para, se Deus quiser, conseguir a vitória e a classificação. Fecha aspas. Você acha que o São Paulo, o América ganha do São Paulo, Mari? Eu espero que sim. E você, Roseli? Concordo com o Mari. E posso te falar quantos gols aí? Quantos? Eu acho que vai ser três a um. Três a um para o América? É, não sei não. Eu estou querendo chutar um a zero bem magrinho mesmo, viu? Bem seco mesmo? Será? Eu espero que não. Espero que ele faça mais, né? Ele precisa fazer um gol de diferença, né? Porque o São Paulo, o Tricas, né? Que você falou, o Tricas? O Tricas. O Tricas venceu por um a zero no primeiro, né? Então, ele tem que vencer com um gol de diferença agora. Isso, se terminar empate vai para os pênaltis, né? Então. É isso. É, rapaz, eu não sei não, viu? Eu vou falar em você, Gabi. Três a um. Ah, podia, o América podia ganhar uns dois a um aí. Uns dois, né? Alguma coisa assim. Ficaria de bom tamanho. Vamos ver, vamos ver. Vamos falar do vôlei agora? Vamos, ainda dá tempo, né? Dá tempo, vamos lá. Então, Gabriel, a Seleção Brasileira Masculina de vôlei, que a Mari adora assistir, né Mari? Está se preparando para o Mundial da Categoria, que acontece ainda nesse mês, a partir do dia 26. Ontem, durante um treino, Lucão, central do Cruzeiro e experiente nos jogos da Seleção, sofreu uma entorce no tornozelo direito e vai ficar fora da disputa do Mundial. O jogador já está em tratamento. O técnico da Seleção, Renan Dalzotto, anunciou a convocação de Léo Andrade para substituir o Lucão. O jovem de 20 anos joga pelo SESI São Paulo e deve chegar à França para se juntar à equipe e o mais rápido possível estar disponível para jogar já no próximo sábado, quando o Brasil enfrenta a França em um amistoso preparatório para a competição mundial. Pô, vai se preparar contra a França aí, olha. É isso mesmo. Que pena que o Lucão teve um entorce, né, no tornozelo. Poxa vida. Ele é demais, ele joga muito e ele faz muita diferença no jogo, viu? É, vai fazer falta, mas vamos torcer aí. Ele é muito experiente, ele bloqueia muito bem, então ele dá uma desequilibrada no jogo só dele estar lá. E fora que ele saca muito bem também. Ele já entrou algumas vezes para sacar e ele costuma fazer vários SESI. Então, nós vamos ficar aí, perdemos o Lucão, mas... Vamos torcer para o Léo Andrade fazer um bom trabalho aí, né, para não sentirmos essa falta aí do Lucão. É verdade. É isso aí. Destaque agora no nosso Onda Esporte para a modalidade do NBA. Quem gosta de basquete recebeu ontem uma ótima notícia. Lebron James, um dos maiores de todos os tempos, renovou o seu contrato com o Los Angeles Lakers para mais dois anos de atuação. O Astros jogará pelo menos até a temporada 2024-2025, quando terá 40 anos de idade e receberá cerca de 100 milhões de dólares, meio bilhão de reais, por mais essas duas temporadas. Lebron tem quatro títulos da NBA em 18 disputadas e é sempre comparado a Michael Jordan. E especialistas não entram em consenso para decidir qual dos dois é o maior de todos os tempos do basquete. Há pouco tempo, James falou que quer dividir a quadra com seu filho, Brownie, que será elegível para o Draft em 2024, quando completa 19 anos. Hoje, com 17, Lebron James Jr., que tem o apelido de Brownie, joga a liga universitária pela Sierra Canyon School. Que maravilha, gente! Que delícia saber que vai ter mais dois anos de Lebron James no Lakers! E comparado aí a Michael Jordan, não sabe qual é, o pessoal não sabe aí decidir quem é o melhor, hein? Não, ele é demais, ele é um cara sensacional jogando basquete, não tem para ele, vocês viram o peso que é uma temporada do basquete, 100 milhões por dois anos. É muita grana, hein? É muito dinheiro. Eu só queria um tênis aí do Jordan. Ou então a camisa do PSG, daquela versão Jordan. É isso aí, e com certeza, muito em breve, o filho dele também. Assim que tiver o Draft, ele vai entrar, não tem como. Quem que não vai querer o filho do Lebron James? Imagina! Quem veio assistir a partida? O Lebron! É isso aí, chegamos ao final da nossa edição aqui do Onda Esporte, mas antes, quero novamente falar para vocês, hoje tem jogaço de bola, hein? A partir das 21 horas, pelo Esporte TV e Premiere América Mineiro e São Paulo. Bora lá torcer para o América, hein, pessoal? Pela Série B, hoje tem CSA às 20 horas, vai ser transmitido pelo Premiere, CSA e Vascão. Mais um jogaço, hein? O CSA não quer perder, nem o Vasco, né? Ninguém quer perder, na verdade. Bora lá torcer, então. Na Série B tem Tom Bense, aqui de Minas Gerais, às 21 e 30, o Esporte TV e Premiere, e também o Esporte, Tom Bense e Esporte, então, a partir das 9 e meia da noite. Beleza, pessoal? E amanhã a gente volta aqui, ó, no mesmo horário, trocando uma ideia legal com você, um bate-papo esportivo com Roseli Amorim e a nossa querida Mari. Abraço, Mari, abraço, Gabriel, abraço a todos e até amanhã. É isso aí, muito obrigada pela companhia de vocês, amanhã a gente volta às 9 horas da manhã, anota aí, e depois, um pouquinho mais tarde, essa galera aqui, nós três, falando de esporte para vocês. Valeu pela companhia, Gabs, muito obrigada, Roseli. Valeu, valeu você, ouvinte e espectador aqui da nossa Onda Oeste multiplataforma. Um forte abraço, amanhã a gente se fala aqui na Onda Oeste. Vem aí, o nosso querido Pança com o Tamo Junto aqui, ó. Onda Oeste, você acompanha.